Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager Pessoal, como eu expliquei no último vídeo, serão 4 partidas nesse vídeo aqui, que são partidas da Liga, né? Faltam apenas 4 partidas para acabar o campeonato Olha só, essas 4 partidas aqui dessa tela, né? A gente tem 8 pontos na frente do segundo colocado, que é o Porto, ou seja, ganhando praticamente a cabo o campeonato, né? Não vai acabar matematicamente, mas as chances são mínimas de alguém chegar na gente Então vamos lá, vamos apagar isso, vamos apagar isso aqui, vamos treinar os caras, né? Porque tem algumas semanas aí de folga, vou treinar a galera Não está com um jogador na base Como eu expliquei, assim que a gente tiver a janela aberta de novo, de transferência, eu vou emprestar a galera Estamos com muito jogador, mas não tem o que eu fazer, cara Por enquanto é isso que dá para fazer, mesmo que eu suba os caras, eles vão ficar aqui no time, não adianta Eu não posso lotar o elenco também e depois os caras ficarem reclamando que não tem oportunidade Então, por enquanto, deixa na base Antes de eu sair do Braga, que eu talvez faça isso no final da próxima temporada Eu vou subir todo mundo que interessa, né? Os melhores jogadores eu vou subir E aí eu caio fora do Braga Vou tentar jogar pelo menos no Champions League na próxima temporada, né? Tentar ganhar, obviamente E daí sim, podemos sair do Braga O campeonato português já vai para o abraço Nessa temporada a gente já ganhou a taça de Portugal Ou seja, não tem muito o que ganhar mais Tem a Euroleague, que a gente infelizmente foi eliminado Mas na temporada que vem a gente vai jogar a Champions, né? Simon quer sair, Fabiano e Djavan Notícia já que está mais do que batido isso aí, já Estão falando toda hora isso Vamos elogiar o Braga Vamos ver aqui um relatório Olha só a nossa base Olha esse cara, mano Santoso, Laurencio Santoso O cara é um mito, velho O cara está muito foda, velho Bom, vamos lá Vamos pegar o Belenenses Vou usar time titular Nessas partidas aqui Como eu falei, talvez nas duas últimas Eu use um time em reserva Então vamos lá Time B, né? Um time... Não vai ser nem um time B Vai ser tipo um time só da base Vou pegar a maioria dos caras da base Que dá para usar E fazer um time Então vamos lá Vamos, vamos, vamos Juliano, isso Vindo da Ricardo Oliveira Rafa para fazer Gol É do Braga Rafa Time do Belenenses está meio assustado, cara Não consegue sair ali da vaga Meio assustado Entregando a paçoca E aí Ricardo Oliveira Não foi fominha É artilheiro Olha só Recebeu do Juliano Já de primeira, né, velho Sozinho Rafa, tranquilo Sereno Está lá 1x0 Danilo Juan Carlos Juliano Linda escapada Boa bola Guardado Ricardo Oliveira Gol É do Braga Pastor Ricardo Meu amigo O time vai tocando bonito Esse guardado Entrou bem no meio-campo, hein, velho Cara, deu aquele tempero Aquela qualidade Que estava faltando Olha só Que belo toque de bola Juliano Guardado Chegou Tocou Vai, Ricardo Faz, filhão Está lá 2x0 Vamos lá Bola para a área Perigosa Para fora Luiz Leal Juliano Linda Ricardo Oliveira Girou Bateu para o gol 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 É É dele Ele é da fera Ricardo Oliveira 3x0 3x0 Em menos de 30 minutos Vamos Bola para a área Tira daí De cabeça Aranha Que defesaça Aranha também Está mito, hein, velho Vamos, Ricardo Vamos Juliano Boa bola Vamos Vamos, guardado Vamos, guardado Cruza Cruza Guardado No ponto Para que Chega É Gol É É Do Braga Juliano É o que eu falei, mano Esses dois aí, ó Juliano tocou Guardado Partiu Levou Cruzou Na medida E aí Juliano Chega Ali como um verdadeiro Centroavante, hein Não é a função dele Mas também sabe Fazer gol, velho Está lá 4x0 O goleirão Se assustou O que foi isso, velho Está aí, final de jogo Verdadeiro atropelo Do Braga Vai sobrando no campeonato 4x0 É para entregar a taça, né, velho O time está sobrando demais, mano 9.2 Está aí, Ricardo Oliveira Melhor em campo O Gaudi teve 4x0 Porque infelizmente Nem conseguiu pegar na bola, né Entrou no finalzinho Tanto ele quanto o Gabriel Nem na bola conseguiu pegar Não foi nem tão no final assim Foi com 63 minutos Que eles entraram O problema é que a gente Não conseguiu tocar muito a bola Nesse momento Estava mais o jogo para eles Mas é isso aí Olha só, pessoal Várias notícias Olha só Coisas de Portugal Prazo para anunciar a convocação Temos que anunciar a seleção Para a Copa das Confederações Que a gente vai disputar em maio 19 de maio de 2017 Está acabando o prazo Espero que o Lewandowski esteja Nessa convocação Só isso que eu me... Né Só isso que eu quero, velho Só isso Está bom demais Tá, vamos apagar isso Os negócios de olheiros Estão aqui ainda Porque eu preciso olhar direito Porque não cabe ninguém na base Então eu tive que subir Alguns caras Vocês podem ver Eu subi vários caras Por sinal, né Só estou esperando Poder emprestar esses caras Olha só Fabiano quer jogar A próxima partida O Rafa Quer falar de salários Ok Vamos ver O que ele precisa aí, né Olha só O Rafa Ele quer 80 mil de salários Ele está ganhando 45 mil, né Então vamos colocar aqui Fundamental no time Não dá pra aumentar o tempo Só dá pra por dois anos Então vai assim mesmo 41 partidas O cara tem 15 gols, hein Beleza, pessoal Vamos lá A gente não está Matematicamente ainda campeão Mas se a gente ganhar Essa partida aí Acabou, né Porque tem 9 pontos Em disputa Contando com essa partida, né Se a gente ganhar Vai ficar apenas 6 pontos A gente tem a diferença De 8 pontos, né Tinha, pelo menos, até então Ou seja, se a gente ganhar A gente vai continuar Com 8 pontos na frente E aí o campeonato Acaba de vez Mas eu creio que o campeonato Só vai ter a taça entregue Na última rodada, né Geralmente era assim antes Então vamos lá Time titular Não vou poupar ninguém A galera da base, ó Tem muita gente que chegou E banhos Eu subi agora O Santoso Que é um dos melhores jogadores Que a gente tem O potencial dele é de 86 a 94 É um jogador português Um meio campista, né Parece ser habilidoso Um bom passe Tem o Demenses Jardim O Demenses já estava, né O Jardim Gonçalvo Jardim Subi agora Esse Marcano Subi agora também Acho que só Dessa galera aqui É muito jogador, mano Não lembro quem que eu subi agora Mas eu acho que foi só Esses últimos caras mesmo O Fabiano quer jogar Posso esquecer disso Colocar aqui no lugar do Aranha Vamos lá Tipo titular Ricardo Oliveira Um pouquinho cansado Mas vamos embora Ainda Juliano Que bolão Vamos Vamos Acosta Coliba ali, mano O cara chegou do nada, velho Ah, Juliano Bom levantamento Quem é que sobe? Danilo Pegou no cara Bateu pro gol Gol É É do Braga Lá o Taracosta Ele que vinha meio apagado, hein No último jogo Não jogou muito bem Do trio de ataque ali, né Do quarteto de ataque, né Vamos dizer assim, né Incluindo o Juliano ali Foi o que jogou É Mais apagado O que menos jogou O que jogou pior Vamos dizer assim, né No último jogo aí Não conseguiu aparecer muito E aí já marca o dele Não foi aquela jogada, né Tava ligado Bola sobrou Tava ligado Tá lá 1x0 Calma, calma Meu Deus, meu Deus Os cara vem chegando Toque de bola Fabiano Que defesa, cara Juliano Acosta Linda a bola Ricardo Oliveira Goleiro catou Não sei como No rebote Não vai chegar Tô louco, cara Ricardo Oliveira Não perdoa não, véi Juan Carlos Olha esse buraco Olha esse buraco Juliano Pra fazer o balanço defensivo Bateu pro gol Fabiano Boa Boa Semedo Boa bola Juliano Lindo passe Semedo Bateu pro gol Gol É do braga Sem medo Mas já cansei de falar dele, cara Fantástico o jogador Fantástico Não tem mais o que falar dele, véi Muita raça Muita velocidade Habilidoso Um lateral leve, cara Fácil de jogar Foi pra cima, cara Aparecia um meia de criação E saiu um do lateral Ele puxou pro meia jogada Veio trazendo Chamou pra tabela Recebeu de volta E bateu com categoria Tá lá Boa Rafa Boa Rafa Ricardo Oliveira Chamou pro chapéu Bateu A costa Quase, mano Tá aí Final de jogo É campeão É só trazer a taça Não sei se eles vão entregar agora Os caras estão comemorando De uma forma talvez diferente ali Vamos ver O time jogou demais, cara O time atropelou na temporada Não teve pra ninguém Abriu uma baita diferença Láutaro a costa Um dos gols Jogando bem É um cara que encaixou bem Como eu falei Ele é bem parecido Com o estilo do esquerdo Então é um cara que funciona bem Ali pela direita também Então a gente não sentiu Uma grande perda Do lado direito Apesar do esquerdo Ser um titular absoluto Mas o Láutaro a costa Conseguiu dar conta Do recado E a gente tem outras opções Também se precisar Mas como eu falei O título Eu achei que poderia Tinha uma chance De eles entregarem agora Mas não Eles comemoraram De uma forma mais eufórica Deixei que ia acontecer Mas não É só na última rodada mesmo Melhor em campo Fabiano 8.4 Já chancei de falar disso aqui A gente ganha o jogo A gente não toma pressão E o goleiro é o melhor em campo Olha só Temos duas notícias Guardado Tá agradecendo Olá chefe Pensei em aparecer aqui Só para agradecer Pela confiança E me deixar jogar tanto E o Fabiano Mesma coisa Agradecendo aí Porque ele pediu para jogar E aí eu escalei ele A gente tá com 8 pontos Na frente do Porto Como eu falei Já era o campeonato A gente tem o melhor ataque A gente tem a melhor defesa Obviamente o melhor saldo Consequentemente O time que mais ganhou O time que menos empatou O time que menos perdeu Junto com o Porto Por sinal O Porto só perdeu 3 também O time tá destruindo A gente tem treinamento aqui Vou treinar os caras Vamos ver o que dá aí Se a gente consegue melhorar os caras Como eu falei Tem muito jogador para emprestar Então a próxima temporada Vai ter uma lista de empréstimos gigantesca Vou tentar dar um gás aí Nesses caras da base Olha só Temos mais notícias Novidades no Chile Aqui no caso o Brasil Proposta 7 Aceita o Aranha Renovação de contrato Tá faltando 2 meses Para acabar o contrato dele Então já vou aceitar Aceitar com ele Por mais um tempo Coletiva de imprensa Tem só que elogiar O time do Braga Tá destruindo Vamos ver qual é a questão aqui Preciso lhe dizer algo importante Obrigado por oferecer A renovação do contrato Mas no momento Não quero me comprometer Vou decidir onde quero jogar No futuro próximo E depois falarei com você É parecido com o que aconteceu Com o Matheus A galera falou Se você aumentar o salário do cara Ele vai aceitar Mas é de uma certa forma Manipular o jogo Eu não sei Se é legal eu fazer isso Ou simplesmente O cara quer sair Ou deixar ele sair Eu não sei Qual que vocês preferem Se é que eu aumentar O salário do cara Assim que possível Ou deixar o cara ir embora No caso o Rafa Vamos ver o que acontece Então como eu falei A gente vai fazer um time Diferente Um time da base Para essas duas últimas partidas Beleza Pessoal já ajeitei o time Vou mostrar para vocês rapidamente Como que ficou Vamos lá Estoril Praia Nome do time dos caras Vou deixar o Ricardo Oliveira Porque eu quero ver Quais gols ele pode alcançar na liga Thiago Abrão na direita Aldair na esquerda Lobo na armação Santoso fazendo sua estreia Feijó Navas Zagueirão hein Zagueirão da base hein Olha o overall do maluco 69 Deixa eu mostrar aqui Os atributos dele para vocês 17 anos Ele pode jogar até como lateral esquerda Ele é boliviano Esse cara vai ser crucial Na seleção da Bolívia Crucial Lopes na zaga Não sei se ele é boliviano Também é boliviano Marcelo Augusto Marcelo Augusto Marcelo Goiano Por sinal aumentou o overall E o Davi Gouveia na esquerda E coloquei o Ibanez também Outro boliviano Temos um elenco interessante Da Bolívia Como vocês podem perceber Então vamos lá Vamos para o jogo Vamos ver o que a gente consegue Que esse time aí Ricardo Oliveira Comandando essa molecada Marcelo Goiano Boa bola O time vai tocando bem Thiago Abreu Para cima deles Thiago Abreu Para cima deles Thiago Abreu Pateu para o gol O goleiro já tomou aquele susto Molecada não tem medo não Vamos lá Aperta aí Linda Escapada Vamos Lobo Isso Ricardo Oliveira Que bolão Vamos Faz Santoso Faz Santoso O gol É do Braga Lourenço Santoso Que passe do Ricardo Oliveira Mas que escapada do Lobo Ali no meio do campo também Deu um drible Deixou o cara seco ali E aí Ricardo Oliveira Aquela função dele Ele sai da área Para deixar aquela brecha Para o meio Entrar no espaço vazio Que foi o que aconteceu Santoso Que é aquele volante Que chega de trás Uma grande promessa do time Por sinal Tá lá Primeiro gol dele na carreira Boa Aldair Boa Aldair Vamos Vamos Aldair Para cima deles Para cima deles Bate para o gol Aldair Gol É do Braga A molecada Está impossível Saiu a bola Aldair já partiu para cima Fintou o outro Passou loucão O zagueiro E aí categoria Categoria Está lá 2 a 0 Santoso Boa bola Feijó Segura Categoria Santoso Ricardo Oliveira Vai jogando fácil Aldair bateu Para o gol O goleiro catou Santoso Vai 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 Nossa o goleiro Deitou na bola ali Olha o Aldair Levantamento para a área Quem chega Vai voltar De novo Aldair Cruzamento no capricho Santoso O goleiro Santoso Está bem demais Ele fez um gol Já chegou duas vezes De novo Bruno Cesar Partiu Teve espaço Que golaço Nossa Não botei fé Que ele ia fazer De pé direito Ele que é canhoto Cara Esse Bruno Cesar Pareceu um ótimo Jogador Para o modo carreira Ele tem um overall Bem legal Pelo que deu para perceber Ele não é tão barato Assim Mas ele parece Um bom jogador Olha isso Que chute Cara Não tem como não Bola para a área Tira daí Meu Deus Matou o cara Calma Bem 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 Lopes Navas Eu não devia ter tentado tirar Essa última bola Com o Lopes Porque não tinha muita chance De dar certo Ia tirar para o meio da área E foi a cagada Que eu fiz E aí deu mais sorte Do cara De chutar e pegar No Navas Mano Sequência de cagada Eu travei bem a primeira Eu podia ter tirado essa Para dentro da área Tinha que ter afastado Para escanteio Dar um escanteio de graça É melhor que Tentar tirar para o meio E dar bosta Gol Veia Lobo Linda Santoso Ricardo Oliveira Goleirão Tá aí Final de jogo Um final meio melancólico Ali meio Meio desanimador Mano 2x2 Era um jogo para ganhar Não que importe muito Na tabela Mas A gente jogou bem Para caramba Depois que a gente tomou O segundo gol Um gol bobo A gente não conseguiu Desenvolver tanto Pararam demais Apesar de a gente até criar Algumas coisas Mas era um jogo legal Para ganhar com essa molecada Infelizmente a gente não conseguiu As duas bolas Que os caras chutaram no gol Foi gol Mas a gente jogou bem No geral Deu para evoluir Alguns caras aí Deu para sentir um pouco O estilo dos jogadores Gostei bastante Thiago Abreu Aldair Principalmente Santoso Mano Para mim o destaque É o cara que tem maior chance De overall aqui de todos É de 86 a 94 Jogou muita bola O Santoso E o Feijó Como vocês já estão ligados O ofensar do overall dele Não ser alto Ele é um volante muito bom Ele tem uma proteção de bola Muito interessante Com um cara de 52 de overall Um cara bem legal Pessoal Eu entrei aqui na tela Para convocar os caras Eu entrei por conta própria Naquele lugar que dá Para você convocar os jogadores Eu não entrei Conforme o jogo me mandou Convocar Eu mesmo cliquei E entrei Porque da última vez Eu fiz isso E não sei que cagada que deu Eu não consegui convocar Eu achei que eu tinha convocado A seleção Na realidade não tinha Então eu espero que agora funcione A gente precisa colocar O Lewandowski de volta Que é o craque do time Só preciso ver Quem que eu vou tirar Eu acho que eu vou tirar O Volski Volski Aqui né O Volski Não sei bem a pronúncia dele E o Paulowski também Que é um jogador bem rápido São dois bons meias Cara Para falar a verdade O fraco desse time É mais volante Porque a gente tem O Krishov A gente tem o Linets O Polanski Que depois é o cara Mais habilidoso Tem esse clique aqui também Que é um Que chegou depois Que é bem interessante Então eu estou entre esses dois Esse cara tem 81 De chute De força de chute Deixa eu ver Passe curto 76 Uma coisa bem importante Com o cara dessa função Esse cara tem que Passe curto 69 Olha o Paulowski Ele é mais rápido Que o Volski ali Mas Ele é mais fraquinho Tecnicamente Então vamos lá Enviar elenco Vamos ver se vai Dessa vez E está todo mundo ali Ninguém está machucado Espero que não aconteça nada Então vamos lá Vamos treinar a galera Treinar o pessoal da base Por sinal Gostei bastante De jogar com eles E vai ser de novo O time da base Talvez outros caras Vai ter uma semana De descanso Mas nem todo mundo Acho que vai conseguir descansar E vou deixar o mesmo esquema O Ricardo Oliveira Ele teve chance Por sinal o Ricardo Oliveira Num jogo de fazer Mas não consegui concluir bem Olha só Aí vem de novo É isso que eu não entendo Eu acabei de convocar Vocês viram Aí aparece Hoje é o último dia Para anunciar a lista De convocados Para defender a seleção Eu não sei Se eu estou fazendo Alguma coisa errada Mas eu acho que não Não tem o que mudar E poderia por exemplo Aqui ter um cara machucado Eu não sei Não aconteceu nada Felizmente Mas eu não sei Eu entro aqui Que aqui não vai estar aparecendo agora Mas tem aqui Convocar jogadores Onde está escrito Escolha de seleção Acho que tem que estar na seleção Mas não aparece Porque eu já fiz isso Mas é aqui Convocar jogadores Eu entro aqui Convoco E depois aparece de novo O jogo de último dia Não faz sentido Eu nunca usava esse negócio De tentar convocar antes Até porque Eu achava que não mudava nada E de fato Acho que é algum bug Que não muda nada Não dá para convocar antes Da data Tem uma data X Para você convocar lá Mesmo que você convoque antes Na hora que chegar na data Você vai ter que confirmar a lista É bizarro Vamos lá Vamos elogiar o time do Braga Temos aqui uma notícia Ricardo Oliveira Meu futuro Decidi que vou jogar Na próxima temporada Essa não foi uma decisão fácil Mas eu vou sentir Muita falta disso Então eu vou continuar Pelo menos mais uma temporada Ricardo Oliveira Aos 37 anos Decidiu que vai continuar Rogério Ceni da vida Então vamos lá O que temos aqui Coisa da Argentina Juliano Uma sugestão Ele quer jogar Não vai jogar Não vai jogar Isso aqui é jogo da molecada Então você não vai jogar não Só Ricardo Oliveira Vamos lá Vou ajeitar o time E vamos embora Thiago Abreu Boa bola Que belo passe Ah deixa correr Ah mano Ah cara Que nojo Velho Porra Ah cara Nem impedido tava Mano Ele catava Essa bola Cara Porra Deixa correr Mano Não conhece vantagem A porcaria da vantagem Apareceu lá Mano Olha Não tinha impedimento Ele ia catar Agora ele nem saiu Não tava Meu Deus Velho Olha os caras chegando Alex no Manamana E banhos Que defesaça Velho Bola pra área Meu Deus Meu Deus Meu Deus Marcelo ganhando Boa Cesar Até virar o corpo Mano Até virar o corpo Aí ó Até virar o corpo Pra tocar Aquele gol mentiroso Também né O cara tá de costas Pro gol e faz Gol de FIFA Street Isso aí Idêntico ao gol De FIFA Street O cara toca O moleque pega de primeira De costas Pro gol Vai lá no cantinho Ricardo Oliveira Tocou bonito Gabriel bateu pro gol Rui Patricio Vamos Vamos Isso É agora É agora É agora Bateu pro gol Rui Patricio Vamos lá Vamos lá Cruzamento pra área Quem é que chega De cabeça A bola sobrou Na mão Do Rui Patricio Aí Final de jogo Final de temporada Final de temporada não Final de liga né Campeão Apesar da derrota Vitória Guimarães 1x0 Esse jogo Foi bem mais feio Do que o primeiro O primeiro pelo time Já tá embalado Foi mais fácil jogar Praticamente as mesmas Peças eu utilizei Foi muito mais fácil Jogar o outro jogo Apesar de Depois a gente tomar Um empate né A gente jogou muito mais Mas depois acabou Vacilando Tomou um empate Esse aqui já foi Um jogo mais feio Já aqueles passes Curtos né Vocês estão ligados Enfim né O time já perdeu Um pouco do embalo E aí chegou Um pouco mais zoado Pra essa partida aí E com essa derrota Espero que não afete Tipo o mata-mata Do próximo jogo Que é a final Espero que motivacional Motivacional não Emocional Emocional Não entra em campo Pra destruir O nosso Nosso entrosamento Nosso equilíbrio O time tá muito bem Na temporada De uma forma geral Perdeu Uma ou outra Caiu na Euroleague Mas tá jogando muito Eu espero que não atrapalhe Tá aí Título da liga Finalmente Na primeira temporada A gente não conseguiu A gente tinha um time mais Em montagem Em formação Não era um time pronto Mas agora a gente tem um time Muito consistente E a gente vai em busca Também da taça de Portugal Que a gente já ganhou Na temporada passada Então seria Um bicampeonato Da taça de Portugal Mas o que eu tô buscando Mesmo Era a liga O que eu tava buscando Era a liga Que a gente conseguiu ganhar Aí Ricardo Oliveira E a Champions League Que é sempre o objetivo Maior nos clubes Da Europa É a Champions League E na próxima temporada Provavelmente no final Da temporada Ou O próximo do final A gente vai tentar Sair fora aí Do Braga Deixar um time bom Um time muito forte Com dinheiro Com uma base Com vários jogadores Aliás com a base não Subir os caras da base E deixar vários jogadores Jovens aí Pra evoluir no Braga Basicamente esse é O grande legado aí Que a gente deixa Nos clubes No modo carreira né E vou fazer a mesma coisa Com o Braga Como sempre faço né Então tá aí o Caneco Campeão Da liga portuguesa Jogou demais Teve uma queda No finalzinho Pra jogar com os caras da base Mas Atropelou O campeonato inteiro De uma forma geral Melhor em campo Não foi o Rui Patrício Pra gente jogou De uma forma até decente Beleza pessoal Então eu vou encerrar Aqui o vídeo de hoje No próximo vídeo Eu vou mostrar a final Aquele esquema com face Que mostra os artilheiros Tudo que rolou aí Fazer um resumão Da temporada pra vocês Beleza Então é isso aí Se você curtiu Clica aí no botãozinho De gostei Continua apoiando a série E não se esqueça De acessar o FIFA Sagas E as minhas redes sociais Que estão aqui na descrição É isso aí É nóis E até mais É nóis E é nóis